O filme é legal, mas eles já estão falando disso há três horas. Então se você quiser, corta o Scorpion, congela o sangue no ar e blam nas costas dele. Não, a cena do Hanzo vingando a família dele, dando voador em todo mundo, jogando a corda, acabando em todo mundo, é massa demais. E vai falar que não é uma baita referência, o Sub-Zero congelando a arma do Jax, igual ele fez com a Sony no primeiro filme. Eu adoro referências. E tem vários movimentos tirados dos jogos. O Liu Kang soltando fogo, o teleporte do Kung Lao, o Fatality do Kano, o gelo do Sub-Zero. Ah, sempre esperamos um filme do Mortal Kombat com sangue e gore. E agora a gente tem... Não, o hype já tá me dando pilha de zerar pela milésima vez o Mortal Kombat 11 Ultimate. Poxa vida, Arthur. Do canal Warner Play. Esse daí é o último jogo da saga. Esse filme praticamente conta a história do começo. Focando bastante no Sub-Zero, né? Então, espera um pouco. Não, não, calma aí. Você não tá pensando em... Achei. Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero. O jogo que conta a história da rivalidade do Sub-Zero e do Scorpion antes de qualquer filme. E bem antes do Scorpion ser uma caveira e gospe o fogo. Ok, beleza. Eu vou ficar aqui no Mortal Kombat Ultimate mesmo, beleza? E depois que eu zerar mais uma vez, eu volto aqui pra ver como é que você tá. Ué, desde quando o Mortal Kombat tem um jogo ruim? Ué, por que eu tô ouvindo a música do Frickin'Fuck Games? Espera, por que a data tá ficando escura? Não, não, não. Pode parar com isso. Eu não vou fazer nada, não. Chega, para com isso. Seja bem-vindo a mais um FFG, a série de reviews principal do canal. Eu ainda preciso falar isso. Eu faço o mesmo tipo de conteúdo há 10 anos. Eu tenho orgulho disso, não tenho vontade de mudar. E hoje é um dia especial, pois desde que eu criei esse canal, muita gente me atormenta pedindo para fazer review do jogo Mortal Kombat Sub-Zero Mythologist. Também pedem vídeo daquele jogo do Jax, mas vamos esperar lançar em outro filme. Pode ser? Mortal Kombat sempre teve uma pessoa que lançava mais e mais pessoas elogiavam dizendo Uau, até parecem pessoas de verdade lutando. Pois eram mesmo pessoas de verdade brigando num Chroma Kill, ué. Então quando esse jogo do Sub-Zero lançou, eu lembro de ver muita gente pilhando demais nos gráficos. Tipo, uou, é o primeiro Mortal Kombat com cenários 3D. E ainda é um jogo de plataforma que o seu personagem é um cara de verdade vestido de Sub-Zero. Mas a alegria de todo mundo acabava em pelo menos uns 5 segundos de jogo, pois vocês vão ver. E com o lançamento desse novo filme do Mortal Kombat, essa é a hora perfeita para rever esse jogo. Já que no filme, eles exploram bastante a rivalidade entre o Sub-Zero e o Scorpion. E esse jogo fez primeiro. Então já deixa o seu like, pois isso faz o YouTube compartilhar mais esse vídeo para outras pessoas ver o quão estranho é esse jogo. E depois de assistir esse vídeo, também se inscreva no canal da Warner Play, pois apoiaram a gente mais uma vez a fazer esses vídeos que dão uma trabalheira danada. E lá eles sempre postam os trailers dublados para você ver de primeira mão. E dessa vez, tem uma pequena surpresa lá. Um vídeo bem familiar que foi postado hoje lá no canal deles. Mas antes disso, vamos rever esse jogo asqueroso, pois... O que pode dar errado, não é mesmo? O jogo começa sem muita firula, então bora já começar com essa doideira. E logo na primeira sala, o Scorpion já vem zoar a gente. You will fail. Não é à toa que o Sub-Zero detesta o Scorpion. O cara foi embora rindo. E logo de cara, você já percebe o principal problema desse jogo. Ele tem um botão separado para você virar o personagem. Boate! Quem cujo juízo perfeito colocaria um botão de virar o boneco? Apertando o botão B, você muda a direção do Sub-Zero. Se ele estiver olhando para um lado e você andar para trás, ele anda de costas bem lentamente. E obviamente, isso não dá muito certo nas plataformas. Ou se você não virar para os inimigos, você fica de costas para eles e leva chute na bunda. O sistema de lutas aqui é igualzinho de um Mortal Kombat antigo, tradicional. E com comandos de meia lua e etc, você consegue fazer os poderes do Sub-Zero. Igual nos jogos normais. E como em qualquer jogo de Mortal Kombat, os inimigos aqui também não são pouca bosta. Eles são típico bot trapaceiro de jogo de luta mesmo. Olha isso! O bot sempre me dá rasteira quando eu tento chutar ele toda maldita vez. Então imagina você aí jogando um jogo de luta, que você tem um botão de virar a direção do seu personagem. E ele ainda é um dos botões da frente do controle. Você até pode mudar os comandos nas opções e colocar isso em outro botão. Mas nunca fica 100% confortável. Acontece direto de estar no meio de um combo animal e sem querer apertar esse botão maldito. E o Sub-Zero mostrar a bundinha para o inimigo. E falando em bunda, olha só a bundinha fera dele. E para jogar mais sal na ferida, às vezes quando você pula por cima de um inimigo, o Sub-Zero vira automaticamente para a direção dele. Então às vezes você precisa apertar o botão de virar e às vezes não. Aumentando ainda mais a confusão no meio da pancadaria. Você aqui precisa treinar e get good numa coisa desnecessária, pacas. Pois isso já foi consertado no jogo do Batman Forever de Super Nintendo e Mega Drive. Vou elogiar aquele jogo do Batman, quem diria? Que é um jogo de plataforma com mecânicas idênticas a Mortal Kombat. Porém seu personagem meio que se fixa nos inimigos. Então você nunca dá as costas para eles. Mas isso não é muito confiável. Esse jogo do Sub-Zero então poderia ter um botão de fixar a mira. Assim se você quer mudar de alvo, você aperta de novo e troca o inimigo que você está olhando. Sem dar as costas, sem querer para os brother. A única vantagem desse botão nesse jogo é que você pode dançar. Eu não sei se vocês entenderam esse problema. Eu conheço muita gente da época de escola, amigos próximos, que alugavam esse jogo e nunca conseguiam passar da primeira fase. Pois nunca conseguiam se acostumar com o botão de virar o personagem. Esse defeito praticamente torna esse jogo injogável. Tipo, imagina como se fosse jogar Super Mario Bros. Que você tem que apertar um botão para o Mario virar de direção. Se ele anda de costas, ele é mais devagar. Ele não consegue pular nas plataformas. Então você tem que apertar um botão separado para virar o Mario. Aí você consegue pular os obstáculos. Imagina o quão difícil isso ficaria à toa. Ih, meu Deus, eu estou quase 10 minutos falando só de um botão mesmo. Ok, continuando andando, vemos que esse templo é muito heavy metal, pois tem caveiras escorrendo sangue nas paredes. Isso é muito maneiro. Se quer que eu não jogue isso é só por uma mensagem. Não joga, por favor. Esse jogo não está para zoeira, não. Além dos inimigos trapaceiros, todas as fases são cheias de armadilhas. Aqui na primeira é cheio desses pilares que te esmagam se você passa correndo. E como tem muito inimigo trapaceiro aqui, eu fui evitando eles até chegar na sacada com esse céu bonito aí. E para fugir deles, eu pulei e... Game Over, yeah! Tá me zoando que isso é um jogo de plataforma com dano de queda! Diz pra mim, tem mais algum pecado do que não fazer num jogo de plataforma que eles também querem ter aqui? Essa varandinha deve ter sido o final da gameplay de muita gente que alugou esse jogo na época. Pois para você passar isso sem morrer lá embaixo, você precisa pular de levinho no murinho que o Sub-Zero fica se equilibrando. Então você pula de novo, cai num todo e chega seguro no chão. Como que você descobre isso na primeira vez que você joga? Isso é tão enigmático que nem eu lembro como que eu descobri isso quando eu era moleque. Passando por mais alguns corredores, encontramos o Scorpion. E começa a luta. E a luta é awesome! É igual um Mortal Kombat tradicional, apesar de você ainda precisar apertar o botão pra virar o seu personagem. Que convenhamos, poderia ser automático aqui, já que isso é um X1. Só tem eu e ele. Você não precisaria dar as costas pro inimigo pra fugir ou pra atacar algum outro inimigo que apareceria. Já que aqui é um X1! Ah, mas enfim... Apesar de você poder fazer os combos igualzinho no jogo tradicional, os poderes você precisa ir destravando ao decorrer do jogo. Aqui temos um sistema de experiência, estilo jogo RPG. Mas isso só libera novos poderes, tipo o clássico ataque de congelar do Sub-Zero, que você faz com meia lua e soco. E aqui os efeitos de luz são bem legais quando você congela alguém... Hum, é, tudo azul, legal. Derrotando o Scorpion, ele fica de joelho e se você lembrar do Fatality do Mortal Kombat normal, você pode fazer e... Todo mundo é gangsta, até o verso mandar um Fatality, né? Depois disso, pegamos um pergaminho e fugimos por uma cordinha. E começa uma cutscene em fotinhas, com o mestre do Sub-Zero e o Quan Chi aparecendo antes do Mortal Kombat 4, com essa carinha de safado. E é aqui que eu paro de jogar a versão do 64, pois a versão de Playstation 1 tem filminhos com atores de verdade. já imaginou o quão legal vai ser isso, né? depois de ver a abertura do Playstation 1, que ainda me dá medo, pois esse som combina muito com o Fatality que eu vi do Scorpion. E logo de cara, vemos como a versão de Playstation 1 é mais... animada. Até a tela de título é uma animação em CG. Isso é exagero. Passar a primeira fase de novo foi tranquilo. A única coisa que eu preciso acostumar é que o botão de virar agora é o L2. Então, o nó acaba apertando ele tanto sem querer no meio da pancadaria. E os gráficos são praticamente idênticos. O Nintendo 64 tem um visual mais limpo e o Playstation 1 é mais nítido. Porém, o Playstation 1 tem texturas tremendo de costume de Playstation 1. Mas estamos aqui pelas historinhas, que são obras de arte pura. O ator que faz o Sub-Zero é um cara bombadaço, que tá sempre com braços apertos, olhando, bufando, com o olhar fixo, sem piscar pros outros, parecendo que tá pilhadaço, querendo matar todo mundo. Ou que ele se cagou e tá com medo que descubram, vai saber. E é engraçado, porque ele tem aquela voz clichê de surfista dos anos 90. E o chefe vermelho dele tá fazendo cosplay daquele carinha do desenho os impossíveis da Hanna-Barbera? Quem que lembra disso? Próxima fase é numas montanhas que se você cair, da hora, tem filminho dele caindo. Essa fase é um nojo. É só buraco com plataformas no meio do nada. E muitas se movem como esses ventiladorzinhos que ficam girando, que você tem que pular na hora certa. Ou essas balançando super rápido pra frente e pra trás dessas correntes. Que outro jogo tem a bachorra de ter plataformas tão rápidas assim na segunda fase? Seria uma falência coletiva se isso fosse um jogo de fliperama. Lembrando que isso também é um jogo de luta. Então você tem que lutar com físicas de Mortal Kombat nessas plataformas mó pequenininhas. Já me arrependi de jogar isso no Playstation 1. Pois já enjoei de ver ele caindo, gritando. E pra estragar ainda mais essa fase, ainda tem armadilhas troll aqui. Quando você pega essa chave dessa sala, o ventilador da parede começa a te sugar até você encostar nele e explodir. Quando você entra na sala, a porta fecha atrás de você e aparece um inimigo lá fora que te atrapalha quando você tenta fugir. Mas se você der uma despertinho e pegar a chave antes do inimigo nascer, a porta fecha na hora errada e fica bugada, trancada pra sempre. Assim você perde uma vida 100% à toa. Então como o jogo joga sujo, eu vou usar código de vida infinita aqui. Pois eu não sou obrigado a ficar tomando um game over a cada sala desse jogo, desistir de jogar ele e vocês comentar Ai, o inverso nem zerou o jogo. Me poupe. Passando essa fase mardita, chegamos no chefe que é o Fujim. É legal ver ele aqui porque ele nunca apareceu em outro jogo em forma de ator digitalizado. Mas ele é um saco. Ele fica voando, berrando pra todo lado. E não é uma luta tradicional de Mortal Kombat, já que tem momento certo pra atacar ele. Fora que quando você derrota ele, ele faz um golpe de desespero e cria um tornado no meio da arena que te suga e te mata. Então você precisa correr bem forte pra fugir dele. Mas se você correr um pouquinho mais tarde, ele te suga e você morre. E se você correr um pouco mais cedo, bom, você se joga da plataforma e morre. Você tem que correr certo até o Fujim simplesmente explodir e virar uma cabecinha giratória flutuante. Era pra isso tá aí? Então vemos um filminho do Sub-Zero tendo uma convulsão e virando gases. E acha engraçado como apenas tocaram a cena dele tremendo ao contrário quando ele aparece. Essa fase é uma palhaçada. É uma caverna sem graça cheia de armadilhas que te esmagam, pêndulos da morte balançando que te explodem e buracos com espinhos. Trap Cave! Essa piada tá muito velha já. Apesar que nessa fase temos um inimigo novo. Um careca flutuando, rodando sem parar. Olha só a carinha dele virandinho. Mas não ri não, esse cara é um saco. Ele te ataca sempre que você chega perto. Se tiver buraco atrás de você, é claro que ele vai te jogar nele. O único jeito de matá-lo é atirando gelo bem quando ele teleporta. Mas às vezes ele buga e simplesmente nunca teleporta. Fica só aí rodando com cara de tonto. O incrível dessa fase é que ela tem um mini boss que é um golem de pedra 3D. Olha que bizarro esse contraste de boneco 3D low poly contra um sprite realista de Mortal Kombat. Eu nunca imaginei que eu veria essa mistureba um dia. Bom, pra você matar ele, você precisa passar por baixo e derrubar um prato na cabeça dele, sei lá. Depois pegamos uma chave que abre uma passagem do Mane que te pariu. Então você precisa cruzar a caverna labiríntica de novo. Isso me lembra muito um Tomb Raider 2D com passagens trancadas, chaves e armadilhas pra todo lado. Eu preferia que fosse algo mais direto, focado no combate, já que o jogo tem uma das melhores mecânicas de combate de todas, que é do Mortal Kombat. Esse jogo até tem sistema de organização de equipamentos, tipo, residentível. Você pode carregar itens de vida e outros que te ajudam, tipo esse item de ficar invisível, que seria mais útil se não durasse apenas 4 segundos. Então se tiver com o inventário cheio, você precisa pegar alguma chave, você precisa jogar algum item fora. E acredite em mim, jogar item de vida fora é muito pior do que pegar fila em casa lotérica. Depois de sofrer nessa fase, passamos e o Sub-Zero vira peidinhos de novo. E agora vamos para um esgoto. Por que que todo jogo ruim tem a cara de pau de interface de esgoto? Agora eles têm todos os pecados capitais de jogos ruins aqui. é um jogo de plataforma com dano de queda. Botão para virar, inimigos, plataformas e armadilhas trapaceiras. Já temos uma fase de caverna sem graça e agora uma fase de esgoto. Qual que é o próximo? Puzzles de nível de água. Oh não, falei muito cedo, né? Quer uma apresentadora geek na área? É só dar o play. A galera mais antenada do mundo gamer é só dar o play. Cenas inéditas do game novo que é uma força para zerar o jogo é só dar o play. Notícias sobre filmes mas sem spoilers é só dar o play. Inscreva-se agora no Warner Play o canal oficial de conteúdo gamer e geek da War. Só avisando que estou fazendo lives toda semana de jogos antigos e aleatórios no site roxo que não pode falar o nome pois o YouTube não gosta. É só pesquisar colônia contra a TACA Live e tudo junto e seguir lá e ativar as notificações para não perder as lives aleatórias que rolam a noite. Pode ser que eu esteja ao vivo agora lá nunca se sabe. Essa fase é um labirinto de bosta literalmente a gente está no esgoto. Ela não tem tanta armadilha mas é cheia de buracos fatais e inimigos que até se matam para te derrubar da cordinha. Aqui até tem enguias que te matam com choque. Olha essa cena Sub-Zero morreu para um peixe bruxado e adivinha essa fase é um water temple do Zelda Ocarina of Time só que em 2D. É claro que isso tem puzzle de nível de água aqui. A diferença é que se você cair na água você morre. Toca um filminho que parece que o Sub-Zero desceu pela descarga. Acho que foi intencional porque esse jogo merece mesmo cair na descarga igual um pedaço de bola. E é claro que não podia faltar a clássica armadilha da sala enchendo de água para o Sub-Zero morrer afogado. Isso tá parecendo mais um reality show tipo mil maneiras de morrer com o Sub-Zero. Passando essa fase lutamos contra o o Cinder do Killer Instinct só que de água. Porém será que é aproveitar os sprays do Jax? Pois ele tem alguns golpes do Jax aqui e ele lembra um pouco o movimentinho dele. Mas a lutinha é meio de boas bem estilão Mortal Kombat então sem problemas. E derrotando ele o Sub-Zero ficou de pé em cima do chefão. É vamos fingir que isso é um novo tipo de fatality pode ser? Depois teleportamos para outra caverna só que de fogo agora emocionante. O bom é que essa fase é mais linear dá para ruxar dando até para evitar os inimigos que são mais fortes agora. E quando você cai nos buracos aparece um filminho do Sub-Zero caindo na lava e explosivo para... tipo o chapéu que agora é de palha mas a luta dele também é tranquila mete soco até ele explodir e boas então assistimos um filminho do Sub-Zero indo pegar o amuleto do Shinnok e aparece até hoje nos jogos quem diria que esse jogo era canônico ou pelo menos tentava ser né porém o Conchi fala umas paradas rude para o Sub-Zero e vai embora com o amuleto e não estou zoando o Sub-Zero fica deprê e desce as escadas triste pra caramba igual o personagem de Chaves quando fica triste olha só pra isso que cena miserável então o Raiden aparece mas eu juro que eu não consigo entender nada que ele fala parece que ele está com um pão na boca falando abafado e morreu então o Sub-Zero pula num portal e mostra o bundão show que ele tem no frame e a próxima fase é uma cidade metálica eu saberia onde é isso se eu entendesse o que o Raiden falou agora prepare-se para assistir a melhor cutscene de todos os tempos chegamos numa parte que tem um robô atrás dele gigante que derruba o Sub-Zero então vem dois ignorantes com um lança e começam a furar o Sub-Zero do chão de cada lado agora toca um filminho interessante se você não fizer o Fatality no Scorpion no começo do jogo o Shinnok aparece na prisão para falar que o Sub-Zero não presta e blá 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 mas se você fizer o Fatality e arrancar a cabeça do Scorpion ele aparece na prisão te xingando na forma espírito vingativo que ele se torna usando as roupas do Mortal Kombat 3 e tudo mais e depois você até luta de novo com ele daí ele tem a cordinha e etc isso é awesome e mostra que o jogo tem história com vários caminhos de decisões que você toma fazendo os Fatalities ou não é só uma pena que por enquanto só muda isso mesmo mais pra frente tem um outro inimigo que também rola esse tipo de coisa mas vamos com calma tá? sem spoiler essa fase agora é bem... meh a dificuldade dela é totalmente desnecessária cheio de inimigos com ataques de longa distância você pode levar tiro de quem nem tá na tela ainda e isso me fez cair bastante e ver a ceninha do Sub-Zero caindo de novo ah é a 40ª vez que eu tô vendo isso não aguento mais mas a pior coisa é que conseguiram cagar no sistema de usar elevador pra você usar o elevador aqui você precisa fazer uma combinação de botões para subir você precisa segurar o botão de abrir portas e o botão de soco alto pra descer é só segurar o botão de abrir portas e o soco baixo na verdade parece bem simples né mas ninguém te fala isso no jogo você precisa aprender isso enquanto os inimigos ficam atirando em você onde foi que eu coloquei aquele maldito botão de BAM eu não falei muito das músicas desse jogo pois elas não são ruins na verdade das primeiras fases são bem estilo música clássica de Mortal Kombat 2 e 3 músicas sinistras que parecem trilhas sonoras de pesadelos mas a busca dessa fase dos elevadores é especial ela tem a mesma música da fase do ventilador do Mortal Kombat 4 eu devo ser uma das poucas pessoas no mundo que gosta de Mortal Kombat 4 principalmente porque o Reptile faz isso eu nem sei o que ele fala mas é lindo você tem que falar com o fundo da sua garganta senão não funciona é awesome o chefe dessa fase é um robô 3D que também te dá a impressão estranha de ser low poly 3D versus um sprite realista isso até lembra as cgs feias do segundo filme que eu fiz review do Mortal Kombat o único jeitinho que achei pra matar ele é dar um chutinho e fugir dar outro chutinho e fugir até ele morrer o chato é aturar os gemidos desse bicho depois passar essa fase vemos uns filminhos de umas mulher interessada naquela bundona maravilhosa do Sub-Zero depois vemos uma delas falando com o Quan Chi e essa mina é a Sarina que dá pra escolher no Mortal Kombat Tournament Edition de Game Boy Advance e depois ela aparece no Mortal Kombat Armageddon e faz participação especial nos outros jogos fora que a atriz que fez ela aqui é a mesma atriz que fez a Sindel no jogo Mortal Kombat 3 é um char de respeito de certo modo próxima fase é numa ponte em cima de um mar de diarreia tanto que quando você cai nos buracos tem um filminho do Sub-Zero caindo como sempre só que dessa vez dá pra ver o cantinho do Chroma aqui na cena eu não sei o que eles fizeram de errado aqui eu acho que esqueceram de cortar a bordinha da câmera não sei mas dá pra ver o risquinho preto aí olha pra isso isso é um erro bem amador logo no começo dessa fase já tem uma passagem secreta obrigatória que você precisa achar para passar essa fase os apenas querem que você dê um salto da fé aqui em um dos buracos que geralmente te matam sem nenhuma indicação que esse buraco você pode cair com uma tocha ou um inimigo embaixo pra chamar sua atenção isso nem é mal feito do jogo é apenas maldade mesmo embaixo desse caminho secreto eu tenho um miniboss que é um ninja montado num dinossauro yes isso é provavelmente a coisa aleatória mais fera que eu já vi o jeitinho seguro pra matar ele é o mesmo do robô um chutinho por vez até ele morrer demora um pouco mas pelo menos você não gasta tempo recomeçando a luta por ter morrido sem querer mais pra frente temos outro miniboss que é um robô vermelho genérico 3D que você também mata com golpezinhos de cada vez e espero que goste de ouvir os grunidos dele pois logo em seguida tem outro chefe igualzinho e esse é mais chato pois ele tem uma metralhadora que te acerta de longe isso até parece inimigo clássico de freaking fucking games lembra inimigo de superman 64 e batman do futuro é exatamente esse tipo de besteira que estou acostumado a lidar nesse canal mas adivinha depois de matar esse logo em seguida aparece um terceiro robô genérico vermelho 3D próxima fase é um tempo dark com rei trace no chão reflexo maravilhoso essa fase é provavelmente a mais simples do jogo inteiro você precisa encontrar as três mulheres do filminho anterior e derrotar uma por uma e as lutas contra elas são bem clássico mortal combate sem frescura de chefe chato lutando contra elas e alguns inimigos da fase fiz o subzero chegar no nível máximo e aprendi o golpe mais forte do jogo que congela todo mundo na tela mas é super complicado de fazer e chega a ser meio inútil no final das contas a última mulher que lutei aqui foi a Sarina e nela dá pra fazer fatality então arranquei a cabeça dela depois é só subir nos elevadores e encontraram com o Quan Chi e o subzero tá muito pistola nessa cutscene ele tava bufando hard com assadura no sovaco pois ele não fecha os braços nem perrando e é hora de bater no careca é legal o Bacchus ver o Quan Chi em forma de Sprat já que ele só apareceu 3D a partir do Mortal Kombat 4 e o chefe é bem tradicional porém bem apelão ao mesmo tempo e ainda não podemos spamar poderes nele pois nesse jogo os poderes consomem estamina por isso que não vale a pena fazer poderes fortes porque você gasta uma estamina pra caramba só pra congelar o inimigo e sabe qual foi a maior bosta que eu fiz se eu não tivesse feito o Fatality na Sarina ela iria entrar nessa luta e me ajudar matando o Quan Chi pra mim quando ele tivesse com a vida baixa fora que isso também teria o final canônico que ela e o Sub-Zero ficam namorandinhos é eu sou um babaca e eu só fiz ficar mais difícil pra mim à toa mesmo mas tudo bem pois quando mato o Quan Chi ele explode agora é a luta final contra o Shinoki que é bem broxante é a tradição do Mortal Kombat o penúltimo chefe ser mais maneiro e difícil que o último o Shinoki aqui é uma tolice ele é imortal a não ser que você congele e ele vá por trás dele pra pegar o medalhão e é só isso mesmo aí ele morre congela ele e corre pro outro lado e BAM ele vira um alien amarelo você foge pelo portal e pronto você zera o jogo e aí era só isso mesmo no último filminho o Sub-Zero entrega o amuleto pro Raider com pão na boca então vamos falar com o chefe vermelho e ele fala que tem uma missão nova pra gente participar de um tal torneio e então Shang Tsung aparece velhão atrás e eles falam que você vai participar do Mortal Kombat no primeiro jogo clássico e isso é foda pra caralho demais puxa vida uau eu odiei esse jogo mas ao mesmo tempo eu gostei de jogar ele esse foi Mortal Kombat Mythology Sub-Zero e é um jogo bizarro gráficos bem bacanas na real gosto da qualidade dos sprites dos personagens aqui os cenários 3D são bem atmosféricos e a falta de detalhes da época torna eles até mais sombrios e abstratos parecendo coisa de pesadelo mesmo porém a câmera podia ser mais distante as plataformas ficam quase impossíveis graças a câmera colada em você as músicas são bem estilo Mortal Kombat clássico eu adoro isso porém o resto é só bosta controle terrível graças ao maldito botão de virar o personagem demora muito pra você acostumar com isso e aposto que depois de zerar esse jogo quando eu for jogar cena 1 Mario eu vou ficar caçando o botão de virar ele porque eu to acostumado com isso aqui isso seria facilmente resolvido com mira automática ou combate simplificado durante as sessões de plataforma tendo combate estilo Mortal Kombat só durante os chefes por exemplo e meu Deus as plataformas super traiçoeira cheio de buracos fatais ou lugares altos que você morre se cair na altura do dobro do seu tamanho tipo spelunker jogo cheio de armadilhas drolls que parece que estão no jogo só pra você dar o controle pro seu amigo e rir dele sofrendo morrendo a cada passo que ele dá já a história é a única coisa realmente legal desse jogo você jogar com o primeiro sub-zero B-Han antes do torneio do primeiro jogo e ver referências na história de que ele já era mal tem alguns detalhezinhos interessantes o Raiden fala por exemplo que só pessoas ruins podem ir pra Netherrealm onde encontramos Quan Chi e Scorpion e o sub-zero já podia ir lá de boas pois ele já era um cara meio do mal fora que você joga durante a morte do Scorpion que hoje em dia é bem diferente no canon do Mortal Kombat com a história da família dele do Hanzo e tudo mais mas da época era o que a gente tinha é surreal finalmente poder zerar esse jogo eu e meu irmão Fresh a gente ficava tentando zerar por horas direto sem muito sucesso só pra ver as cutscenes pastelonas ou pra ter aquela sensação de uau somos duas crianças jogando um jogo adulto com sangue eu sei que hoje em dia é meio bobo mas na época era bem emocionante e é estranho ver os gráficos dele hoje em dia pois na época era surreal os gráficos de cenários 3D com os personagens digitalizados super HD meu, parecia que estava vendo uns bonecos de verdade na tela e de certo ponto era né mas esse jogo com certeza é um fruto daquela época não tem como reproduzir isso de novo e é isso aí mais um capítulo da minha vida fechado pois esse é mais um jogo da minha infância que foi zerado é uma sensação gloriosa você tá vivo ainda cara? hã? tô aqui animadão acabei de zerar mais uma vez Mortal Kombat 1 Ultimate foi legal hum, sorte é sua Arthur pois eu zerei o jogo de Sub-Zero e eu quero morrer depois disso é, você tá parecendo meio cansado parece cadê a fita do jogo? hã? eu coloquei aqui em algum lugar hã? sei bom eu preciso ir a gente se vê quando der beleza? pelo tipo de coisa que você me faz jogar espero que demore um pouco é eu também espero falou ah, ele foi embora e eu nem agradeci por que que ele sempre faz isso? ele perdeu a fita? acho que eu consigo fazer ele jogar mais uma coisa hoje ainda pessoal, o que vocês acham? topam mais uma review? tem um card ali em cima? tem um comentário fixado com o link tem também na descrição o link secreto pra que? do senhor Wilson fazer mais um FFG querendo ele ou não a gente se vê mas esse vídeo é um oferecimento do canal da Warner Play que está apoiando bastante o nosso canal permitindo que a gente faça mais das coisas que a gente sempre faz não é mesmo? o melhor de tudo é o que é do nosso jeitinho awesome por isso eu quero que vocês se inscrevam no canal da Warner Play pois além de eles apoiarem a gente eles também postam trailers dublados em primeira mão então você nunca perde uma novidade da Warner Bros tem também vídeos de easter eggs, curiosidades e live streams dos jogos da Warner inclusive postaram um vídeo bem familiar hoje o link está no comentário fixado nesse vídeo mas enfim se me deram licença preciso fazer a contagem diária dos meus jogos da coleção e como é bastante coisa é bem provável que demore bastante então a gente se vê no próximo vídeo que está bem perto até e se cuidem um, dois, três, quatro eu vou tentar de um minuto até chegar Vocês vão ver. Nossa, eu não consigo. Eu não sei. Nós sempre esperamos o filme do Mortal Kombat com sangue e gore! E agora a gente tem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigada.